Oi, gente! Oi, gente! Olha o meu com medo! Olha o meu com medo! Tô amando, amando, amando essas tranças. Foi a primeira vez que eu fiz e já faz bastante tempo que eu as fiz, então... Se elas estiverem fora do lugar, a culpa não é minha. Eu juro que não. Bom, gente, vamos ao que interessa. Eu vim contar, então, pra vocês o que eu achei da continuação, então, dos Bedwins, ligeiramente escandalosos. Eu... assim, ligeiramente casados foi, assim, fora de série, foi maravilhoso. Ligeiramente maliciosos, pelo que eu me recordo, foi bom. Ligeiramente escandalosos tá dentro da categoria do bom. Não foi, assim, do mesmo jeito que foi pra mim, pelo menos, ligeiramente casados. A Freya, ela foi criada, então, entre meninos e ela tem mais uma mentalidade de menino do que de menina. Da época, no caso. Então, ela acha que a liberdade, a liberdade e a independência dela são muito, muito, muito mais importantes do que casar de acordo com o que a sociedade dita. Então, o que ela quer? Ela quer... ela não quer, não põe prioridade no casamento, mas, assim, se aparecer alguém legal que entenda a necessidade dela por independência e entenda o contexto que ela se encaixa, que ela quer viver mesmo, tipo, andando a cavalo, fazendo as coisas que ela quer. Ela não quer andar a cavalo devagarzinho. Ela quer andar... ela quer cavalgar. Ela não quer andar a cavalo. Então, assim, esse é o estilo de vida dela, isso que ela quer manter depois do casamento e, por isso, ela não se casou ainda. Ela tem, se eu não me engano, 25 anos e ela não está casada, ela não está procurando, ela não está nada. E ela, sim, já se apaixona no passado. Ela se apaixona pelo vizinho, mas ela é prometida para o vizinho mais velho, não o vizinho mais novo, que é o que ela gosta. E, no fim das contas, não dá muito certo o casamento. Ela ia casar com o mais novo, que era a paixãozinha dela, só que não deu certo. Bom, tudo dá errado e a Freia meio que desiste do amor e fala, não, eu vou viver minha vida e já era. Então, ela realmente decide fazer isso. E, quando o vizinho mais novo vai ter um filho, ela não quer ficar de jeito nenhum na casa dela, porque ela sabe que ela vai ter que aturar criança para cá e criança para lá. E a criança vai ser o assunto da cidade. Então, ela falou, não, eu não vou ficar na minha casa, eu vou para a bar. Chegando lá, ela vive a vidinha de bar, então é tipo, você acorda de manhã, você vai no pump room e daí do pump room você vai para a casa de chá. Então, é tipo, uma vida bem pacata e bem, meio que regrada pela sociedade. Então, ela não curte muito essa vida, mas ela fala, entre isso e ficar atrás da criança, isso é bem melhor. Assim que ela chega lá, então, basicamente são velhos, que estão atrás das águas medicinais, sei lá, eu, uma coisa assim. Todo mundo começa a falar, ah, porque o marquês de Hallmer, ele está vindo para cá para visitar a avó e etc. Então, ela fica, tipo, ah, legal, né, vai vir gente mais nova, vai provavelmente agitar um pouquinho a cidade. Mas, no caso, é um carinha que ela já encontrou na vida. Aparece o duque de Hallmer, que é esse carinha, com a avó dele na pump room e a Freya com a amiga dela e a mãe da amiga dela na pump room também. E ela faz uma cena na pump room e daí todo mundo começa a falar da cena, é uma coisa absurda, é muito divertida, eu achei o máximo. E, então, é isso o começo da história deles. Mais pra frente, depois de muitas desventuras deles, eles acabam entrando em um noivado de mentirinha. E, assim, começa realmente a história do romance dos dois. Eu achei a história bastante divertida. A Freya é uma personagem incrível. Ela é independente, ela sabe que ela quer da vida, ela não está atrás de um cara que, tipo, carregue ela e leve para o além, tipo, um príncipe num cavalo branco. Não, ela não quer nada disso. Ela quer um cara que entenda que a independência dela é importante. Ela quer um cara que, ela consiga dividir um pouco da vida dela, agitada como é ou parada como é, independente do momento. Ela quer um companheiro. E, depois, no fim das contas, ela acaba encontrando esse companheiro no Homer. Gente, então eu não vou mais dar spoiler pra vocês. Claramente, os dois personagens citados na sinopse vão ser os envolvidos no romance. Então, isso eu não considero como um spoiler, mas o restante do livro é sensacional. Eu recomendo demais. Eu tô me surpreendendo bastante com a Mary Bottle. Eu, realmente, já tinha gostado da maneira da escrita dela em Ligeiramente Maliciosos, que foi o primeiro livro que eu resenhei aqui pra vocês. E, depois, eu me apaixonei pela escrita dela no primeiro livro, que é Ligeiramente Casados. Agora, com Ligeiramente Escandalosos, eu realmente gostei. Ela segue uma linha bem sólida de escrita. Então, os personagens são bem apresentados. Os personagens todos têm, por trás deles, bastante sólidos. Então, não vai ser um personagem assim que, num dia, ele tá falando Ai, porque eu gosto de... Eu vou ficar usando cavalos, porque ela anda bastante a cavalo nesse livro. Eu gosto de passear no Hyde Park, devagarzinho, pela manhã. E, depois, no dia seguinte, tá falando assim Vamos tirar um racha de cavalo. Isso não vai acontecer nos livros dela. Eu sinto que os personagens não vão mudar de ideia assim tão fácil. Então, essa é uma parte que eu gosto bastante da escrita dela. E eu acho que é bastante válido pra maneira que as pessoas escrevem, em geral. Porque não faz sentido o personagem gostar de uma coisa num momento e não gostar no outro. Porque, afinal de contas, estamos falando de um curto espaço de tempo. Na grande maioria das vezes. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não leram, a gente fica por aqui. Eu espero vocês na semana que vem. Se vocês já leram o livro, por favor, sigam pro próximo vídeo. E a gente conversa mais. Então, é isso, gente. Tchau! Tchau!